Olá meninas, meninos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar umas comprinhas. Já estou postando alguns vídeos das lojas americanas e tem umas outras, de outras comprinhas de outros locais. A gente passou nessa Monte Carlo do Chaco Morumbi, coleção Jolie, e comprei nessa caixinha aqui, um beloquinho, uma câmera retrozinha, onde passa na pulseirinha, é de prata, estava na promoção, comprei uma para mim, uma para a Letizia, a mesma, estava por R$ 27,50, o preço dela é mais caro, mas ela tinha visto uns outros modelinhos, mas não tinha disponível. Então, eu vou mostrar para mim, duas, aí vem o certificado de garantia. O lado do Shopping Morumbi, aí, o que eu tinha comprado, já fiz um vídeo, de comprinhas de B-Lock, lá da 25, elas são, são bonitinhas, eu comprei uma pulseira lá, eu peguei super baratinho, mas ela começa a ficar rosadinha, não é desbotar. Aí, eu estava na promoção também, passei na Vivara, também do Shopping Morumbi, e comprei nessa caixinha, nesse papelãozinho aqui, e a pulseira rígida, ela vem nesse estujinho de plástico, que é um plastiquinho bem molinho, e ela tem coraçãozinho aqui, deixa eu abrir, abrir aqui, e o fechinho dela, é de coração. Tinha, de bolinha, Aqui tem, né, uma marquinha, né, da Vivara, e, eu acho que seria... É, Vivara 925, que é a prata, né, e ela é super maleável, então, ela não... A outra que eu comprei, ela é rígida, então, para passar no pulso, só que, no dia, ela estava cheio de gente, cheio, cheio, cheio. Deixa eu pegar até a senha, então, ó, encaixa legal, só que eu achei que ela fica curtinha aqui, né, Eu não tenho o pulso muito largo, mas, não sei se tem. A pulseira dela é aquela... parece que... é... é só um cobra, né, sei lá, ela é toda, né, trabalhadinha, então ela é maleável. E eu gosto dessas rígidas, eu acho mais bonitinho, mas a Letícia disse que essa aqui parece que é só para usar assim, mas... Dá para usar o peloquinho, um, dois, sei lá, três, não muitos. Então, eu não sei, eu não estou usando para ver se tem um tamanho maior ou não, né. E ela tem, a Vivara tem garantia, assim, para estar limpando a prata e tal, você leva lá de tempos em tempos e ela dá uma polidinha, uma limpadinha aqui na prata. Então fica super bonitinha aqui no estujinho. Ela é... coleção, né, da Life. A Letícia já tem o unicórnio, tem o coelhinho da Alice. Ela comprou um outro lá aqui, olha, são dois docinhos. Aí vem aqui o certificado. E... Eu não sei o preço dela antes, mas ela sai por R$165,00. Aí, assim, a cada compra você ganha 10% para a próxima compra, depois de um mês. Então, em janeiro, janeiro não, seria nesse mês, né, final de mês, tem R$16,50 para você comprar algum... Você vai lá comprar um berló que tem R$16,50 de desconto. A Vivara é a única que faz isso. E na Pandora, a Letícia comprou essa pulseira, que ela é de uma coleção lá, então tem várias cores, mas no dia só tinha um rosa, mas é bem forte. E aqui, né, tem esse coraçãozinho, que seria o fechinho, né. Então, dá para colocar também alguma coisinha aqui, de repente, mas ela é molinha. Então, foi R$50,00. Era mais cara, então fica pela metade do preço, né, no dia. Então, ela saiu por R$50,00. Mas tem um azul, tem um azul super bonitinho, mas não tinha disponível no dia. É... É... Só uma... Teve um dia que tinha... Feira de artesanato do Insta. Tinha uma feirinha de artesanato lá na... E lá, ó... Tinha bastante coisinha legal, aí eu peguei os cartõezinhos, né. Tinha muita coisa da firma lá, para vender, para comprar coisa. Aí eu peguei mais... Esses produtinhos, então tinha bolsas e acessórios. Aí eu peguei os cartões, ó. Peguei todos... Quem tinha cartãozinho para mostrar... Tinha... Tem uma papel... Uma... Um negócio de papelaria super baratinha. Aí tinha uns outros sachinhos um pouquinho mais salgadinho, né. Aí tinha uns... Os brindezinhos, que são os adesivinhos. Tinha... Uma parte para... Para comer também, né. Então peguei todos... Esses daqui também eram brindes. Os sticks. Esse aqui é... E... A... O meu genro tem uma amiga que faz essas coisinhas assim de um tecido, né. São coisas super bacanas. E eu peguei esse aqui, que é um porta-canudo. Eu comprei uns canudinhos lá na 25 de março. E... Não tinha um porta-canudo. A Letícia comprou um. Acho que eu já mostrei no outro vídeo, que ele é de... Ela também comprou lá na 25. Só que ele é de veludo preto. E esse aqui... Aí tinha várias estampas. Acabei escolhendo essa da Mônica. Ou da Mônica, ó. De novo. Da Mangali com abacaxi. E... Aí tem o cartãozinho dela, né. Agnes Rasta. Ela vende muito online, né. É a primeira vez que ela faz as bolsas acessórios. Mas aí tem o... Aquele que põe talher. Tem mochila. Tem... Tem... Uma linha super legalzinha. Eu paguei 15 reais. Neste porta. E ele é grandão. Não sei se ele... Não achei bacana. Eu ia fazer um, né. E aqui dentro... Ele é tecidinho, né. Aqui. E aqui ele tem aquele... É um plastiquinho. Pra... De repente não ficar molhando o tecido, né. Então a parte de dentro... Ele é plastificadinho. É branco. Mas ele é plastificado. Eu adoro essas coisinhas. E eu queria comprar um pote de talher. Do... Da mesma estampa. Mas não tinha lá. Então... Tinha várias estampas, né. Acaba não fazendo conjuntinho. Na hora. Na feirinha. Mas eu quero um. Depois eu vou pedir pra ela. O... Eu tenho também, ó. Vários adesivinhos. Dois. Já parte lá pra... Pra tirar foto. Achei super bacana. Colocar aí. Tinha lá os food trucks. Pra comer, né. E aí depois eu vou pedir o... Pra tirar foto de talher. Pra ela da mesma estampa. Porque senão fica muito... Alguençado, né. Esse aqui. Esse aqui. Aí também. Na mini tour. Aqui do... 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 My Shopping. Também tinha umas... As coisinhas. Assim. Que promoção. Não. Não é. Não todas as coisas, não. Então lá. Esse aqui. Eu sempre... Eu sempre vi. Achei bonitinho. Esse guardanapo de papel. Ele tava super baratinho. Tinha assim. Tinha aqui. Tinha aqui. Tinha aqui. Tinha que tá aqui. Não precisa saber. Não. Mas se eu não me engano. Eu paguei... R$1,50. Tá super barato. Isso é bonitinho. Dá pra fazer alguma coisinha. Ou usar, né. Assim. Fazer uma coisinha. Essas calcinhas aqui. Elas estavam também na promoção. Acho que foi R$6,00 cada uma. Aí peguei uma cinza. Esse modelinho assim. Ela não fica tão alta aqui. Mas atrás ela... Ela é de algodão. Tem um pouquinho de elastano. Então... Atrás ela é bem larguinha. E na frente ela forma esse... Esse recorte aqui. Então eu peguei uma cinza. Esse recorte tá mais barato que as lojas americanas. Aí peguei esse... Um rosa. Todo mescladinho. Com outras cores. E peguei esse azul. Acho que é branco. Mas branco eu acho que uma cor tão... De algodão. Acabar de repente, né. Sei lá. Não durando tanto. Como as outras. Acho que foi esse recorte. Cada uma. Eu não sei onde tá. A Letícia pegou essa daqui. Tem uma... Uma escritinha aqui. Uma frase. Ela é azulzinha. Com esses triângulos. You are my sunshine. Ela pegou também uma rosa. Tem um modelo... Diferente, né. Porque atrás ela fica bem legalzinha. E na frente ela tem esse recorte mais abertinho. E uma cinza também. Ela pegou três. Eu três. Cada uma. Só esse aqui que tem um detalhinho mais... Tipo, biquíni. Essa é uma mais curtinha. Mas outras são maiores. É seis reais cada uma. Peguei três. Peguei aquilo. Na 1 a 99. Esse aqui tava quatro e cinquenta. Só três e cinquenta. A Letícia achou bonitinha a estampa. Tem um outro ali que eu tava usando pra... É... Pra colocar, né. Na... Na decoração de natal. Mas eu não cheguei a usar. Só coloquei ali. Tem um que já... Eu tenho, né. Alguns de natal. Eu achei bonitinho. Dá pra fazer caixinha. Alguma coisinha também bonitinha. Ou usar na decoração de natal. Tava... Assim, um pacote assim fechado. Geralmente é mais caro. Mas tava... Acho quatro... Três e cinquenta. Acho que tava mais... Tava mais baratinho. Vou mostrar esses dois produtinhos que minha irmã me enviou. Que ele é da... The Body Shop. Moringa. Body Yogurt. É um creme. Bonitinho. Aqui é uma... Uma flor. Um potinho da Body Shop. O cheiro é maravilhoso. Amarelinho. Que delícia. Tem vontade de comer. Ele é... Made in Germany. E ela também me adora esse sequente. Ele é um... Um creme pro corpo também. Tem um cheiro maravilhoso. Achei bonita essa... Né? Eles tem sempre essas estampas... Tem um diamante um pouquinho. Um inscrito. Nossa, mas esse cheiro é maravilhoso. Adorei. Este... Este... Me enviou, né? É isso, meninas e meninos. Para o próximo beijinho. Tchau, tchau. Tchau.